Salut! Aqui é a Day e hoje a gente vai falar de uma aula muito importante aqui, que é como memorizar o que eu estudo no francês. Como eu faço para memorizar o que eu estudo no francês? Essa é uma pergunta que talvez você tenha, já tenha passado aí na sua mente, ou talvez você ainda não passou na sua mente, mas quando você começar a estudar francês, você vai aparecer essa dúvida aí na sua mente. Então vamos lá, vou te ensinar aqui uma técnica para você memorizar o que você estuda no francês. Vamos lá! Primeiramente, primeira coisa, se você viu a minha aula sobre eu estou iniciando no francês, como que eu devo começar, você provavelmente viu uma parte que eu falei sobre a curva do esquecimento. Se você não viu, não tem problema, volta lá, vê, procura aí, assista essa aula que eu acabei de te falar, e você vai entender já por onde começar. Se você já assistiu, então você já entende um pouco o que é a curva do esquecimento. Gente, a curva do esquecimento, eu vou dar aqui um resumo bem rápido para você. O que acontece? Quando você aprende alguma coisa, você está ali no 100%, você acabou de aprender, você está 100% de lembrança do que significa aquela informação. A partir do momento que você estudou aquilo ali, beleza, está dentro da sua cabeça. Mas, 20 minutos depois que você aprendeu aquela nova informação, por exemplo, uma nova frase em francês, você já vai ter perdido 40% de lembrança daquela informação. O que significa isso? Você só vai ter 60% de lembrança do que significa aquela frase, do que são aquelas palavras naquela frase. E isso acontece com todo mundo, tá bom? E eu vou dizer mais aqui, o maior erro das pessoas, geralmente, mas, assim, eu digo um erro porque eu vou te mostrar alguma coisa que é melhor do que você fazer o tradicional. O que é o tradicional? O maior erro que as pessoas fazem, geralmente, quando a gente vai estudar, é que a gente pega um caderno, e a gente vai pegar lá uma nova frase que a gente aprendeu, ou alguma coisa, a gente vai anotar lá naquele caderno. E quando a gente anota naquele caderno, a gente vai começar a anotar várias coisas naquele caderno, e você vai acabar esquecendo alguma coisa que você anotou lá no começo. Por quê? Porque você não vai ter contato de novo com aquilo que você está aprendendo, o que você aprendeu, na verdade, né? Então, o que acontece? Quando você aprende algo novo, e se você não mantém um contato regular com aquilo que você aprendeu, o seu cérebro, automaticamente, ele vai descartar aquela informação. Por quê? Porque ele vai falar assim, bom, como ela não entrou mais em contato com aquela informação, mais ou menos, imagina aí o seu cérebro pensando assim, né? Como ele não entrou mais em contato com aquela informação que ele aprendeu em francês, com aquela nova frase que ele aprendeu em francês, com aquela palavra que ele aprendeu em francês, então eu posso descartar essa informação, porque ele não precisa disso. É basicamente, tá vendo? É basicamente isso que o seu cérebro, ele faz dentro de você. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ter contato regular com o que você aprende, tá? Essa é a primeira dica de hoje aqui, ó. Você tem que ter contato regular com o que você aprende, porque a curva do esquecimento, ela mostra pra você que quando você aprende alguma coisa, você está lá em 100% da sua lembrança. Top! Nossa, que massa! 20 minutos depois, se eu fazer uma pergunta pra você, a gente estiver conversando de outra coisa, e eu te fazer uma pergunta sobre o que você tinha aprendido há 20 minutos atrás, alguma coisa você já vai ter esquecido, tá? Isso é normal, isso acontece com todo mundo, tá? E eu gostaria que você entendesse que isso é normal, tá? Você esquecer o que você aprende é normal. Todo mundo é assim. Não é porque talvez você seja mais avançado na idade, ou talvez porque você seja muito novo, ou porque faz muito tempo que você não estuda, né? Isso é normal, você não tem problema, você não precisa ir tomar remédio pra você aprender alguma coisa. Não! Eu nem te aconselho você querer ficar tomando remédio pra memorizar, pra se concentrar naquilo, né? Porque não, isso é normal, tá? Todo mundo acontece isso. Vamos dizer assim, a prova disso, né? Que quando a gente estuda... Por exemplo, tem uma prova amanhã. Aí eu estudo, 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 estudo. Amanhã eu vou chegar lá, já vou ter esquecido algumas coisas. Isso é normal, tá? Mas eu vou ainda estar com um certo nível de lembrança daquilo que eu estudei. Será que vai passar uns 2, 3, 4 dias daquela prova? Se você me fazer uma pergunta, eu falo assim, caramba, nem lembro mais o que era aquilo que eu estudei. Isso é normal, isso acontece com todo mundo, tá? Fora alguns gênios que existem aí no meio da humanidade, lógico. Mas, normalmente, esse é o processo que acontece com todos nós. E aqui eu vou te dar, então, algumas maneiras pra você estudar, tá? Pra você memorizar aí o seu estudo do francês. Primeiramente, como eu disse, eu sempre digo isso, você tem que aprender 10 a 20 frases novas por dia. Por dia. Então, o que significa? Você tem que ser curioso, você tem que ir buscar, você tem que procurar, tá? Você tem que ter conhecimento. Não adianta você ficar aí na frente do computador ou na frente da televisão achando que o francês vai aparecer assim pra você. Não é mágica, tá? Você tem que ser curioso, você tem que procurar, você tem que buscar. Então, aprender 10 a 20 frases novas por dia é a base da base, tá? A base da base. E você tem que utilizar um sistema de repetição espaçada. Eu gosto de utilizar o WANK, tá? Então, o que esse sistema de repetição espaçada vai fazer? Ele vai te ajudar a memorizar. Ele é como se fosse o teu caderno, só que em 500 vezes melhor. Por quê? Eu vou te explicar o porquê. Gente, se você usa um caderno, não tem nada errado com isso. Você pode continuar usando o teu caderno se você quiser. Ou desde o computador, não tem problema, tá? Não tem problema. Você pode continuar usando o teu caderno. Só que saiba que existe uma maneira 20 milhões de vezes melhor de estudar do que um caderno. E esse sistema de repetição espaçada, o que é legal é que ele não serve só para idiomas. Você pode estudar para qualquer coisa, ok? Mas aqui a gente vai utilizar o sistema de repetição espaçada para o ensino do francês, para o aprendizado do francês, tá? Então, vamos lá. Eu utilizo o WANK, né? Que é essa imagenzinha que está aparecendo aí para você na tela. Como esse tal aí de sistema de repetição espaçada, ele vai te ajudar a memorizar? Bem, o sistema de repetição espaçada, ele vai te ajudar a memorizar basicamente qualquer coisa mais facilmente. Mas como assim? Bem, simplesmente, o que vai acontecer? O sistema de repetição espaçada, ele vai combater, né, essa desgraçada, dessa malvada curva do esquecimento. Ele vai aumentar a tua eficiência nos estudos. Eu vou te explicar isso um pouco melhor numa aula mais específica do WANK, tá? Do sistema de repetição espaçada. Mas vamos lá. O que vai acontecer? Ele vai, por exemplo, você vai... Ao invés de você pegar uma frase nova que você aprendeu e anotar no seu caderno, você vai anotar lá no ANC, ou no sistema de repetição espaçada que você vai utilizar. E quando ele aparecer lá para você, você vai revisar, né, você vai estudar aquela informação, aí vai aparecer para você lá a frase que você colocou lá no sistema. Aí você vai ter que dar uma nota naquele conhecimento teu, você vai ter que entender. Será que essa frase aqui, eu estou entendendo o que ela significa? Aí você vai falar assim, ok, eu entendi o que significa. Então você vai colocar uma nota naquele seu conhecimento, daquela informação que você está revisando. Aí o sistema de repetição espaçada, o SRS, ele vai saber quando ele vai ter que te mostrar de novo aquela informação, quando ele vai ter que te mostrar na frente dos olhos, né, aquela frase que você aprendeu para você poder combater a curva do esquecimento e você cravar de uma vez por todas daquela informação dentro da sua mente. Basicamente, o que o sistema de repetição espaçada vai fazer é isso, ele vai combater essa curva do esquecimento, que é o que acontece naturalmente com todos nós. Comigo, com você, com qualquer um, com a sua avó, com a sua mãe, com o seu tio, qualquer um acontece isso. Nós todos estamos na curva do esquecimento. Só que tem, a gente pode utilizar algumas coisas, algumas ferramentas para ajudar a gente a combater a curva do esquecimento. E o sistema de repetição espaçada é ótimo para isso, tá? Porque ele vai saber quando é que ele vai ter que te mostrar aquela frase, independente se você notou que você, beleza, que você entendeu super bem aquela informação, ou se você disse, ah, não entendi o que significa, então ele vai saber quando é que ele vai ter que te mostrar de novo aquela informação. E ele também é baseado em repetição, como eu disse, né, a repetição é a mãe de tudo, né, a repetição é a mãe de tudo nos seus estudos de francês. Se você está estudando um idioma, é a repetição que vai fazer você aprender. Não é você estudar uma vez que você vai saber. Isso é praticamente impossível, tá? É impossível você estudar uma vez uma frase, você estudar uma vez alguma coisa, e você já achar que você vai saber aquilo. Porque vai passar algumas horas, vai passar alguns dias, vai vir outras informações na sua cabeça, e você vai acabar esquecendo aquilo que você aprendeu. Então, justamente, o sistema de repetição espaçada, ele vai te ajudar a não esquecer, né, ou esquecer menos aquela informação que você aprendeu. Então, qual é a chave para você memorizar? Revisar, né, estudar todos os dias. Isso é essencial para o seu aprendizado. Se você não estudar as suas frases todos os dias, você não vai conseguir. Você não vai conseguir aumentar o seu vocabulário, e você não vai conseguir memorizar aquilo, cravar realmente aquilo na sua cabeça. Então, revisar todos os santos dias é essencial no seu aprendizado. Revisar todos os dias, utilizando um sistema de repetição espaçada, e também, logicamente, adicionando lá 10 a 20 frases novas por dia. E eu também vou falar mais sobre isso, como a gente vai fazer para adicionar 10 a 20 frases por dia, lá no Anki. Isso vai ser uma aula separada, porque a gente vai fazer uma aula mais específica sobre isso também. Ok? Então é isso aí. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Marca aqui os seus amigos. Se você gostou, deixe seu comentário me dizendo o que você achou, tá bom? Me dê também as suas sugestões aqui sobre quais são as suas dúvidas para aprender francês. Deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos. E é isso aí. Um gros biso e à bientôt!